A CIDADE NO BRASIL 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 E o dia que eu fui embora, eu estou com o futuro Eu me lembro de minha vida, eu morro e a minha vida Eu sou um solto, eu sou um solto, eu sou um velho que eu Eu sou um solto, eu sou um solto, eu sou um solto Eu sou um solto, eu sou um solto Música 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 Música